Eu Quis Amar Mas o amor serve um segredo O medo pode matar o seu coração Água de beber, água de beber, camarada Água de beber, água de beber, camarada Eu nunca fiz coisa tão certa Entrei pra escola do perdão A minha casa vive aberta Eu abri todas as portas do meu coração Água de beber, água de beber, camarada Água de beber, água de beber, camarada Jura-gabá, bath-bubá, bath-bubá, bath-bubá